Hashtag 1, esquerda 3.0 O que é que eu quero fazer a discussão hoje? Quer fazer uma discussão hoje? Porque a gente está vendo esses movimentos aí e a gente está pegando todas as ferramentas que nós temos de análise política do século passado e do outro século para fazer análise desses movimentos. Então, por que a gente não consegue entender o que aconteceu em junho de 2013 no Brasil e por que a gente não vai conseguir entender outros fenômenos que estão acontecendo na sociedade, na área social, política e econômica, novas empresas, etc. Qual é o problema? O problema é o seguinte, a base que a gente tem que fazer de reflexão filosófica é a nossa econômico-centrismo, a nossa visão econômico-cêntrica. O que é isso? Quer dizer que é o seguinte, nós tínhamos, e eu fiz esse vídeo, eu vou até colocar o link aqui embaixo para você poder seguir a trilha para essa discussão, nós tínhamos na sociedade a visão de que quem, a locomotiva principal da história era a economia. Todos os pensadores que vieram a partir de 1800 trabalharam todo o conceito de locomotiva da história a partir da economia. E aí o mundo muda a partir da economia, você fazendo mudanças econômicas, você muda o mundo. Então, toda a ideia que a gente tem hoje, quando a gente vai fazer uma análise de esquerda e direita, a esquerda e direita, apesar das pessoas dizerem assim, a questão da esquerda e da direita, e não sei do que, que é a direita, etc. Vamos analisar isso na história, você coloca isso na história, vamos botar aí 10 mil anos de história do ser humano, o conceito de esquerda e direita, ele vai nascer em 1800, não tem 200 e poucos anos. Ele vai nascer como uma contraposição, olha só, de um sistema econômico que surge, que é o capitalismo. Então, o conceito de esquerda clássico, que é o conceito o quê? É o pessoal anticapitalista, é o pessoal que tem uma visão econômica, em que você tem que ter um outro modelo econômico de desenvolvimento da sociedade, que seria esse modelo mais humano, em que você teria pessoas que vão coordenar a sociedade, vão organizar a sociedade de uma nova maneira, a partir de um novo modelo econômico. Então, na verdade, você tem aí um polo de tudo baseado na economia, em que você tem um pessoal que é a favor do capitalismo e um pessoal que é contra o capitalismo. Eu tive uma discussão na internet, recentemente, a menina disse assim, não, eu sou socialista democrático. Eu falei, o que é isso? Socialista democrático é aquela pessoa que não acredita na propriedade privada, não acredita na competição e acredita numa sociedade sem propriedade privada. Eu falei, não, realmente, você é uma pessoa que é realmente de esquerda, então, ela é de esquerda, por quê? Porque ela acredita num modelo diferente do capitalismo, então, ela também está centrada na questão econômica. Então, note que bem que, quando a gente diz que um cidadão é de esquerda ou um cidadão é de direita, a base para você colocar um do lado do outro é uma questão econômica. As pessoas que são a favor do capitalismo e as pessoas que são a favor. A pessoa mais radical vai nessa coisa do socialismo democrático. Uma esquerda mais light, o que ela vai fazer? Ela, dentro do capitalismo, ela aceita o capitalismo, ela vê que não tem força para fazer uma mudança, que é o caso nosso no Brasil. Então, ela se alia ao capitalismo, ela tenta reformar o capitalismo e cai para uma social democracia. E tudo bem. E aí ela tem uma visão do Estado menos competitivo, menos mercado, mais protetor, em que você vai tentar fazer uma adaptação dessas ideias socialistas para um ambiente capitalista. E aí a gente vai discutir sobre isso. Na hashtag 2 a gente vai aprofundar essa questão. Segue aqui embaixo, tem um link para você ir direto na hashtag 2.